A Madrugada Chegou Eu cúmplice do filme falado do Raleblom A sexta-feira se foi No calendário é 14 e o próximo chupé do sol Eu sou o filho da lua 13 que a aurora escondeu Depois das cinco em meus sonhos o poeta sou eu Eu sou da boemia, eu sou da flor do rio Talvez o verso e o tom do filme de algum dia A Madrugada Chegou E eu nos trilhos da fama no bairro da boemia Bate papo com ator Eu cúmplice do filme falado do Raleblom A sexta-feira se foi No calendário é 14 e o próximo chupé do sol Eu sou o filho da lua 13 que a aurora escondeu Depois das cinco em meus sonhos o poeta sou eu Eu sou da boemia, eu sou da flor do rio Talvez o verso e o tom do filme de algum dia Eu sou da boemia, eu sou da boemia Eu sou da flor do rio Talvez o verso e o tom do filme de algum dia Eu sou da boemia, eu sou da flor do rio Talvez o verso e o tom do filme de algum dia A madrugada chegou